Alô, alô, vamos continuar na putaria do dad or skill Tem aqui ó, umas printzinha, cadê? Não, é do divino Aí ó, é goth meu irmão, goth, game of the decade, arcade, sabe como é que fala? Amém Amém É aí que já vai começar Gerenciamento Copy up Compartilhar a live aqui com meu amigo que pediu pra eu mandar pra ele E aí E aí E aí E aí Bora lá então continuar com essa maravilha contemporânea o morro vai para escolha bem era aí deixou dá uma ajeitada aqui placa vai demorar alguns segundos e a 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 Tem que dar uma reiniciada, que as vezes essa placa ela fica dando um chiado, não sei porquê. Bora. Tá. Terminei aqui. Só que aqui os bichos eram fortes, aí eu voltei um pouco pra farmar. Vamos ver como é que bicho vai dar. Eu tenho que ir... Para cá. Vi. Será que tem alguma coisa aqui? Dá pra quebrar isso. Para cá desce, né? Não, para cá sobe. Que bizarro. Cara, é mesmo Sprite o tempo todo. Essa meiaみたい... Late. Depois, ela vai estar jogando. Não, para cá são 3 líneas. Vou of zeigt... Iihe. Vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que isso, velho. Tinha um bagulho atrás dele, não deu pra ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Ah, que os bichos já estão mais, né? Acho que o caminho primeiro é esse aqui. Tô nas costas do bicho tomando dano. Que palhaçada. Ah... Isso ainda dá pra piorar. Pra piorar ele ainda explode ainda. Sai aqui pra ver essa porra. Tá nível 21, mano. Nossa, certinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau! Tchau, tchau. 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 Difícil esse jogo, cara. Tem que salvar esse cara. Por baixo ou por cima agora? Nossa, que cagado. Porra, eu nas costas do cara, o cara me acertou, mano. Ah, que isso, mano. Jogo ridículo. Olha isso, toda vez que eu faço um golpe esse cara me interrompe. Gemido, pare. Tá foda aqui, tá foda. Tchau. 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 Como é rapidinho? Como é rapidinho? Eu quero um novo vestido para ela, Jiki-J. Dress! Isso! 414. Já foi. É bom, mano. 515. 15. Durabilidade. Power. Table. A hammer? Olha! Eu vou tentar isso. Vamos tentar isso. Eu vou tentar isso. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Pode. 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 Tchau. Olha quanta coisa. A drone. Student ID Notebook. Notebook. Olha quanta coisa. Olha quanta coisa. O meu vô ali. Ah, acho que é assim. Hum, interessante. Bom, bom. Tchau. 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 Dáima, dá foca. Tchau. Opa, outra gostosa. Tá procurando por medicamentos. Todo mundo quer ir para a escola, mano. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tem alguma coisa com aquelas barras de ferro ali, mano. Tchau. Será que é isso? Pássaro aqui. Ah, é 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 aqui. Tranquilo como grilo Vou pegar esse aqui, só para guardar Vou aumentar a durabilidade da arma, está me afetando Já estou com essa A durabilidade é maior também Aqui aumenta meio crítico Vou ficar com esse drone Por enquanto ele está bom Ah, eu posso colocar esse também Esse Ah, eu estou focado em durabilidade Para de gemer, saco Tá bom, pelo menos não é o Sora Pelo menos é uma mulher gemendo Vem pelo caminho errado Tá, vou ter que voltar tudo Droga Tá, vou ter que voltar Tá, vou ter que voltar Tá, vou ter que voltar Vai fora, o cracudo Vai fora, o cracudo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Ah, que mentira. Para de roubar, mano. Ali foi mentira. Tava longe, mano. Ele é chato, Mael. Ele é chato. E esse aqui tá bem mais forte que eu, né? Tá level 18. Não, tem uma vantagem e desvantagem. Enfrentar inimigo mais forte que você. A vantagem é que você morre mais fácil, porém ganha bem mais XP, né? Tchau. 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 Eu tô gostando. Eu tô gostando, Grace. O jogo é desafiador, cara. Ele não é ruim, não. Vou confessar que no começo eu tive um preconceito por causa dos gráficos, mas o jogo é bom, cara. O jogo não é ruim, não. Dá pra ver que quem criou o jogo teve um carinho pelo jogo, tá ligado? Ele tem as mecânicas boas, cara. Aí, ó. Que legal. No começo eu achei ele meio estranho, a movimentação e tal, mas o jogo é bom, cara. E aí, ó. Porra! Sim, Diggy, o jogo é muito bom, o jogo é muito bom, cara. Tô adorando. Tô adorando. O desafio dele é legal. As mecânicas são boas. Tô adorando, cara. Sério mesmo. Tava doido pra jogar. Tinha que chegar em casa pra jogar hoje. Vou direto jogar. É o tipo de jogo que, se você não der uma chance, você acaba deixando ele passar. Vai, 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 vai! Vão olhar! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que investir em mais munição, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Foi, foi foda, Miles. E aí Tudo isso para pegar um vaso de porcelana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Falou que ela é boa com trabalhos manuais, que tipo de trabalho são esses? Pode ser! Caralho, filho da puta! Minha espada tá abrochando já, já abrochou na verdade. Caralho, vou morrer, mano! Caralho, filho da puta! Caralho, filho da puta! Caralho, filho da puta! Atira! Vou tentar cair aqui nesse canto aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, mano. Mesma coisa, eu acho. Vou morrer, mano. Tem um save aqui, ó. Que delícia, cara! Que delícia, cara! Que delícia, cara! Que delícia, cara! Que delícia! Que delícia! Que delícia, cara! Que delícia, cara! Que delícia! Que delícia, cara! Que delícia, cara! Que delícia! Ooooooh! Tchau, tchau. Vou apelar, vocês gostam de atirar de longe? Vou atirar de longe também. Tchau, tchau. Essa corrida dele é foda, cara. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mas também o dano da desgraça Mas também o dano da desgraça vamos roubar né o jogo é ladrão você ladrão também vamos lá É, não está dando certo não Tem que ser no tiro mesmo É, não está dando certo não Ué, agora como é que eu vou ali? Muito bem, porque olha minha vida Vai fora, mano Vou meter o pé daqui Olha o bichão Valeu, falou Valeu 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 Hit kill always is good Eu tento chegar no checkpoint aqui, mano Ah não, você não, cara Olha o tapa Mano, esse martelo salvou, hein? Não acredito que eu vou chegar no checkpoint Vou até falar com esse bicho aqui primeiro para salvar Hit kill Aumentar a durabilidade Aumentar a durabilidade O martelo ficar melhor ainda Boa, boa, Amael Hit kill ajudou, viu? It seems that our secret weapon weapon left by the imperial Japanese army and that they are buried somewhere in Ishigaya So you fight them inform civilization investigators imediate Imediately If you don't let you know, I know how you do is take the weapons from us and sell them for free, right? Only the civilization investigators are allowed to utilize the weapons by distributing them to the various train stations Keep the weapons in possession of your ordinary citizens, want to do any good What did you say? We must retrieve as many weapons Weapons or weapons? As possible for the new underground project Civilization investigators What the hell is a new underground project they keep referring to? Collect weapons Make money What more do they need? I have been to the civilization investigator headquarters in Rapongi for some time So I'm not update on their activities unaffertedly I want to there and have a talk with chairman soon Okay Let's go Posso subir? It seems like to intranslate the surface Esaku Now is not time to get surface We need to get the imperial Japanese army secrecy weapon first Hurry up Let's go Let's go Let's go And move a bit Let's go See you Let's go A marreta é boa, hein, mano Tá, começou esse bicho roubar, mano Ó, uma marretada na cabeça, desgraça Nossa, essa marreta é muito boa Vou até economizar ela um pouquinho, já tá na metade, praticamente A marreta é muito boa Tá em duas marretadas Duas marretadas, filho É vala Hitkill, essa marreta, você é louco, mano Muito forte Ela só dura menos que o meu pinto, né, mas tá bom Aí, ó, outro save aqui e já vou encher Tá salvo, tá salvo So many big containers Hurry up, Isako We should be close to the armory Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ah, que mentira Ah, pelo amor de Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Boa, boa Boa, boa Essa foi boa, hein Tamo evoluindo bem, cara Essa marreta tá me ajudando, véi Me ajudando Ah, não fiz isso Tchau 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 É então, eu queria fazer isso Mas eu quebrei a caixa Ah, voltou Ela voltou Eu quero fazer isso aqui Vamos ver se vai dar certo O que eu estou pensando Eu acho que você gosta mais da minha voz feminina De algo medir Isako Can you show me the tag Around the skeletal's neck What? Hideki Daiba Hideki Daiba Isako Isako Espera por mim Eu estou vindo Definitivamente Esse é meu velho Oh papai Oh papai Papai I'm about to retrieve The imperial Japanese army secret weapon To protect your family And this is it Oh daddy papai You drop a daddy Here papai Daiba Don't curse him What the hell are you? Who the hell are you? I'm a resident Ishigaya I'm living here at the station A resident of Ishigaya? How come you old guy like you live In a dangerous place like this? Every day I come here To pay my respects to a man The hero of Ishigaya Who saved this place Is the old man drunk? A little bit, Chikiji You are my old man He said, Chikiji said A hero 26 years ago When masses of mutants evaded underground Ishigaya A big battle broke out Underground residents trying to defeat them With many firearms that the Imperial Japanese Army Had left him behind But the mutants that were set on fire Those firearms surged towards a fuel bunker The fuel bunker that the Imperial Japanese Army Had left it contained enough fuel to burn down A whole Ishigaya district We couldn't repel the flaming mutants And just when we were about to give up on the fate of Ishigaya station A large man A large man Steped in the front of the mutants And stopped them by shielding the fuel bunker With this homebody The man who stopped the massive flaming mutants From destroying Ishigaya By sacrificing himself And using his whole body As a wall for the fuel bunker We call him The savior of Ishigaya station The hero of Ishigaya He murdered something just before he took his last breath I came out I came out the way to Ishigaya to look for something But I have no regrets Even if I die here Because my boy will find it instead And help protect my family for me And he will protect my family for me Oh Death Oh Papai Oh Papai Oh no Papai I don't know what he's looking for Or how To lead him All the way here But I see that his last words were true Because you are here now Oh Son of a hero of Ishigaya Never forget What you see left of here Of him here Your father was a great man Daiba I guess I lost my right leg and attack from the mutant But there are things I can still do Even with a body like this Oh Daiba Now I know what my calling for the fight Imperial Japanese Army secret weapon That my old man couldn't fight And protect Yuki Dad I promise I promise you Dad I promise how you'll get it done My old man's attack I take It's a memento Papai Subquest complete Papai Trophy Trophy Oligashinegara Waraka Otousan Papai Pronto, li direitinho Essa live aqui é multilingual, mano Sério, se vocês quiserem que eu pare de ler, é só vocês falarem Ah, aqui eu abro o atalho, ó Ah Tô de bola Thank you, thank you, my fans E o Woodson ainda quer me ensinar como fazer live E aí, Myo, e aí, Myo O Woodson quer dar o cu e não sabe pedir como Ele quer dar a bunda e não sabe como pedir, não é possível Speech, speech y enforcadora Moto E agora E aí nuclear é E aí An application 啊 To ot Acho que eu fiz merda. Deu bom, deu bom. Poxa, eu cheguei nesse mapa, apanhei pra caramba, agora estou conseguindo evoluir. Teus mil seguidores precisam de ouvir de você. Hehehehe. 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 Thank God, you are here, I'm saving. Yep. You don't have to learn anymore. I came here to find a specific medicine to fight off mutants. But before I knew it, I was surrounded by mutants and couldn't get away. A specific medicine? Hehehehe. Hehehehe. Biolo... 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 Biologi... Não sei. Biological weapons. It's been told that they were used to end the war. I think they have the power to wipe out all mutants. This used to be a military facility. So I expect to find some documents about them here. Ha! Sounds so complicated. Well, I could find anything true. Perhaps important documents like that are stored in the lab on the surface. And not here. I really need to find a way to get up, baby. School? School? You mean a girl like you hitting for a surface all by yourself? Not by myself, really. With a lot of friends. And will I go to school together all? Why don't Will come with us? How extraordinary. I was searching for a biological weapon against mutants. Then I meet you and you let me become your friend. I'm... I'm not... I'm not very good at talking with girls. Robertinho. But... But... I'd love to join you. Great! We're friends now! Oh... Oh... Really? Oh... Even in the underground like this... First encounters between young man and one... And woman... Are always so romantic. I guess that's what you'd call youth. Not that is something you and I will ever experience. How dare you? I'm seeing the prime of my youth. Your little hand movements along the boys acting sky. Desculpa. Eu entrei no personagem, mano. A trophy! Many friends! downtown! Olha! Anti-tanque? De epileptorенный height. Antitanque. Você precisa disso. Eu comprei os dois, ma iam. Muito forte, tive que comprar Aumentar agora o dano da minha espada Aumentar agora o dano da minha espada O dano da minha espada O dano da minha espada Pesaram demais por um, só vou poder no próximo level O dano da minha espada O dano da minha espada No próximo level eu coloco o antitanque Deixa eu ver se tem alguma coisa de durabilidade melhor aqui 32, 34, 33 38 Nossa, 46 de durabilidade Fora em qual que eu vou colocar? Não é muito boa, mas eu vou colocar por causa da durabilidade O dano da minha espada Tem que explodir aqui, né? Ishigaya base armory Bingo! A arma secreta que o meu velho me disse sobre deve voltar aqui Não! A porta que guarda a arma imperial japonesa armory Eu suposto que não vai te usar tão facilmente Dammit our treasure is inside there Right in the front of us Isn't there some way to his open door? Oh, oh Hisako Use that plastic bomb What? You mean the one that we got here early? This is the Imperial Japanese Army Armory This is incredible I didn't expect to see so many weapons All the unused buried underground Well done These weapons will Help us kill the steel mutant And we'll be able to rescue Yuki in Akihabara Yuki é a cabeça de Bipi Nossa, olha o tapa desse machado, mano Dessa marreta Esse bicho é escroto Ele vira pra um lado e corre pro outro É um desgraçado mesmo Adoro maior Cara, ele vira pra cá assim Aí ele vai dar o dash Ele vai pro outro lado É ridículo É o gordo Mais rápido que eu já vi na minha vida O que é essa arma? Tipo Eu nunca vi Eu nunca vi esse tipo de forma Espera Eu vou tentar ver se é isso mencionado No reporte de investigadores de civilizacion O 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 especial napalm particles which are designed to be used against mutants this is what my old man was looking for to kill enemies not with bullets but burning them with fire now that I think about maybe that still mutants that couldn't be killed by bullets could be finally killed by napalm burning from the inside I finish loading the weapon let's go to Hackerabara to help Yuki now wait a minute it can't be what what is wrong Eureka I can't find I can't find it what what can't you find bullets I can't find it the ammunition box anywhere now I know why nobody's have used these weapons damn no matter how effective the weapon are they are nothing but scrap metal if they're not ammunition if what we need is the old type of ammunition we couldn't we could make you looks of them easily but the weapon here are nothing like what I've I've seen before they were made in wheat pair of war super technologies unless we fight the ammunition specifically designed for them we can't use it any of this weapon who hmm Eureka Ava looks at looks at this Ishigaya bay is first ammunition the port we've mind to find in user the ammunition there Oh, hold on Hisaku, that examination of the pot is located on the surface Right, Hisaku got messed up badly on the surface in Shinjuku It's too dangerous to go up there now I will be right, you will be alright I have the weapon that Daiba's father left It looks like a shield has some view The anti-mutant weapon the flamethrower A weapon that uses to fight off the surface might work against the surface enemies I won't be defeated by surface enemies anymore I will go right there to the surface to get out of our ammunition Tudo isso para ir para a escola Eu posso aqui para ela? Deixa eu ver Aqui eu posso Caraca, o peso certinho, meu irmão Totalmente planejado Baroc 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, ajuda pra caramba, ele pega aqueles bichinho que fica voando, mano, ajuda muito. Ah, não! Gordão filha da puta! 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 Pô, achei que tinha uma passagem aqui do... Gordão filha da puta! Tem nada aqui? Gordão filha da puta! Gordão filha da puta! Gordão filha da puta! Logo você, gordo ladrão! Gordão filha da puta! 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 Eh?! Gordão filha da puta! monstrão lá, mas tá bom. Pô, isso é de fuder, mano. Vai tomar no cu. Caralho, velho. Bicho ridículo, velho. Porra, já perdi metade da vida nessas bostas aqui, mano. Aí, explosão pra caralho aqui nessa merda. Essa porra desse filho da puta com escudo também. Escudo de cor é rola, mesmo. Aí, que desgraça. Ah, vai se fuder, sua vagabunda. Sai da minha tela, mas eu não tô vendo nada nessa porra. Olha isso. Porra, no mar no cu, meu irmão. Escudo é o caralho. Olha lá. Olha a minha vida já. Tô morrendo já, mano. Onde que eu tô, mano? Tô morto já. Tô morto já. Tô morto já. Perdi muita vida até chegar aqui, mano. Tô ficando sem arma já. Tô ficando sem arma já. Caralho! O cara dá um soco pra cá, eu tô nas costas dele e toma uma porrada. Vai se fuder, mano. Isso aí é roubo. Ah, não. Nem acredito que não teve nada aqui, velho. . . Tchau, tchau. Essa arma aqui é bem roubadinha, mano. Vou investir em munição pra usar ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não vou chegar no save, mano. Tchau, tchau. Tá acabando tudo, cara. O foda é isso, velho. O foda desse jogo é isso. Eu não posso fugir das lutas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem muita coisa boa aqui. Tem que farmar, né, mano? O segredo desse jogo é o farm. Nossa, com essas habilidades ali eu vou ficar muito forte, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora aqui, mano. Agora aqui eu tenho que apanhar o mínimo possível, mano. Tchau, 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 tchau. Caralho. 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 Melhor agora, perdi menos. Melhor agora. Só foi falar, né? Só foi falar, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, então. É bom, né, mano? Esse sábado agora é feriado aqui, ó. Não vou trabalhar, então vou ficar dois dias em casa. Quando eu fico dois dias em casa, porra, parece que eu volto segunda-feira renovado. Dikidi dormiu? Mesmo com minhas dublagens? Caramba. Tchau. O que você quer fazer? Não vou trabalhar. Littlnap. Legal, legal, brother. Aí tão jogando lá. Jogou também, né? O Cult of the Lamb. E aí Sim, eu tô com ele aqui, Mael Aí, ó, tá instalado, mano Depois eu vou jogar ele Tem muito jogo aqui instalado, cara Esse aqui, ó Eu tô com ele desde o Natal Carol, me deu de Natal esse jogo Ainda não joguei Instalei o The Witcher Pra vicar esse jogo aqui, Mael Se você jogar ele com a Grace Puta que pariu, meu irmão Esse jogo aqui, meu amigo Isso aqui é uma obra de arte, cara Na moral É muito bom, mano É famosíssimo, né? Tem série, tu tá ligado, né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto